Em nome de Jesus, em nome de Jesus Alguns aqui expulsarão demônios José, quando vier um demônio da sua casa Não chame um pastor não Você é cheio do Espírito Senhor Jesus vai tirar a fraqueza do nosso coração O medo do nosso coração Pastor Josinão, vem aqui Para que corra o Espírito de Jesus Pastor Josinão Vem aqui para que corra o meu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Alguns aqui O fome será renovado Acende por Deus As lágrimas Sim Agora é super poderoso